O que aconteceu com a minha escava do carro não pegou ele, hein? Acho que ele ia dormir, não tem condição. Tava doido. A abertura dessa, não é? Tá fechado. Nem olha. A moto chega aí arrastando no chão. Olha, fica acertado. Olha o foio que a escava deu, amor.